Olá, internautas! Estamos aqui com a Revisão CDF em parceria com o Tribuna do Norte. Meu nome é Iano Medeiros, sou professor de História e vou ajudar você a passar no Enem. Vamos lá! Pessoal, a primeira dica aqui especial do Enem vai ser efeito radiação. O que é que tem a ver efeito radiação com a prova de ciências humanas? Tem tudo! Nós estamos em um ano célebre para muitas questões das ciências humanas. Eu chamo a atenção para o lançamento das bombas sobre duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Lembre-se bem, aqui está o ano 1945, alvo Japão. E aí, pessoal? Hiroshima foi a primeira cidade. 6 de agosto de 1945. Este ano, a história rememora os 70 anos deste evento trágico, mas que tem uma marcação muito impressionante para a questão do Enem. O que é que nós podemos levar em consideração sobre essa cidade chamada Hiroshima? Foi a primeira vez que a história do mundo conseguiu registrar um efeito de radiação. Uma bomba lançada no dia 6 de agosto acabou trazendo consequências irreparáveis, como morte, destruição do espaço físico da cidade e também, pessoal, a emissão de radiação, certo? Embora a bomba tenha passado, a destruição tenha passado, mas até hoje pessoas carregam traumas e marcas consigo. Se você for lá de Hiroshima, você vai perceber pessoas que nascem com sintomas de câncer, com marcas no corpo, alguma doença hereditária. E tais efeitos ainda são heranças disso aqui. E eu quero fazer um paralelo. O Enem adora questões interdisciplinares. Pensando nisso, quero lembrar vocês que na mesma época, um poeta brasileiro, cujo nome era Vinícius de Moraes, escreveu um poema fantástico. Mas é um poema trazendo uma crítica ao lançamento dessa bomba. O nome do poema aqui, ó. Rosa de Hiroshima. Pessoal, esse poema, ele traz esse nome rosa pela expressão que a bomba demonstrou após o seu lançamento. Aquela formação que mais lembrava uma rosa, aquela fumaça em torno da cidade de Hiroshima. Então aqui nós temos um contexto histórico. Então quando você perceber numa questão do Enem, certo? A apresentação desse poema Rosa de Hiroshima, não tenha dúvida, nós estamos aqui no contexto final da Segunda Guerra Mundial. Lançamento da bomba atômica. Mas não para por aí. O efeito de radiação vai bem mais além do que nós podemos imaginar. Eu vou tomar como exemplo, mais uma vez, o Japão. E eu saio aqui de 1945 e agora vou levar vocês para o ano de 2011. Eu quero transportá-los agora para Fukushima. Outra cidade japonesa litorânea. O que é que tem a ver Fukushima com a emissão de radiação? Pessoal, em 2011 ocorreu uma tsunami. Essa tsunami acabou invadindo a cidade. Destruição em massa. Pessoas mortas. Cidade praticamente devastada. As esperanças por água abaixo. E aí pessoal, nesta cidade nós tínhamos uma usina nuclear. A força das águas acabou rompendo parte dos reatores dessa usina, o que consequentemente liberou a radiação. Logo, contagiou parte da região e também parte da população. Então, é uma questão fantástica. Questões do Enem adoram trazer comparativos de épocas e de espaços. Então, nós estamos no mesmo espaço chamado Japão, mas em épocas diferentes. O que é que nós podemos relacionar? Como podemos relacionar Fukushima com Hiroshima? Com a emissão de radiação. São dois momentos. A primeira vez em que o mundo conheceu radiação, a sua periculosidade, foi em 1945 com a bomba atômica lançada pelos Estados Unidos. E, recentemente, nós tínhamos aqui em Fukushima. Certo? Nos dois casos, deixaram pessoas contaminadas. Tá bom? Então, Hiroshima e Fukushima. Aí, tem um bem mais além. Será que a energia, melhor, será que a radiação só traz desgraça? De forma alguma. Fica uma dica também para a ciência da natureza. Pessoal, a radiação, ela também pode ser usada em procedimentos medicinais. Por exemplo, combate ao câncer. A radioterapia. Muitas pessoas, né, conseguem combater o câncer por meio da radioterapia. É um procedimento médico que utiliza-se de radiação. O tema radiação está muito em alta. Então, chama a atenção de vocês a frisar, nesse momento, revisão CDF. Assista uma, duas, três vezes. Não tenho dúvida. Essa questão vai ser contemplada aqui no Enem. Aí, há quem pergunte. Por que será que uma usina nuclear, ela foi situada justamente no litoral de uma cidade como Fukushima? Resposta. Essas usinas tendem a utilizar a água das marés. Ela puxa parte da água da maré para resfriar os seus reatores. É uma forma de evitar o aquecimento e, possivelmente, uma explosão. Então, há toda uma estratégia, certo? Finalizamos aqui esse primeiro momento, certo, pessoal? Primeiro tópico, efeito radiação batido. Estamos na mesma temporalidade, certo? Vamos aqui para o segundo tópico. Chamo agora de holocausto. O que foi o holocausto no século XX? Essa expressão holocausto, ela é uma expressão bíblica. Ela é uma expressão muito empregada sobre as populações judaicas. Desde a antiguidade, os povos judeus registram esse sofrimento de holocausto. Mas, aquele mais impressionante, mais próximo à nossa realidade, que também podemos chamá-lo de contexto atual, foi o holocausto promovido pelo Estado nazista. Este ano, 2015, nós lembramos dos 70 anos do final do holocausto. Dos 70 anos, que o último campo de concentração, ele foi liberto pelas forças aliadas. Meu amigo, é um tema relevante para a prova do Enem. E você não pode esquecer. O que é que nós podemos mencionar sobre o holocausto? Hitler tratou de construir, primeiro, inúmeros campos de concentração na Alemanha. Só na Alemanha havia mais de 20 campos de concentração. À medida do possível, que ele dominava as nações durante a Segunda Guerra Mundial, e se ele identificasse judeus nesses países, ele construía naquele lugar campo de concentração para conter aqueles judeus. O maior de todos foi situado na Polônia, o campo de Auschwitz. Há indícios que só nesse campo de concentração foram mortos 1 milhão e 100 mil judeus. Há quem diga que esse número inteiro não era apenas de judeus, mas entre esse número estavam judeus, prisioneiros de guerra russos e prisioneiros poloneses. Há quem diga. Mas não vamos discutir a quantidade aqui. O interessante é saber que campo de concentração está ligado a judeus, que está ligado ao holocausto, que foi uma promoção, certo? Nazista, tá bom? E aí, pessoal? Esse campo de concentração foi liberto em 1945, e os judeus se expandiram pelo mundo, querendo resposta das autoridades internacionais. A ONU recém-fundada, voltemos aqui, A ONU, fundada no mesmo ano do lançamento da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, fundada no mesmo ano do final do holocausto, que foi a perseguição, esse genocídio sobre os judeus, então a ONU tratou de ajudar o mundo a ser apaziguado. Então, uma das respostas dadas pela ONU foi perguntar aos judeus o que eles queriam, na verdade. E aí, com a ajuda de outras comunidades internacionais, os judeus tiveram a criação do seu Estado, o Estado de Israel. Perceba aqui que esses temas todos estão correlacionados, mas são temas bem voltados para contextos atuais, que nós podemos rebuscar. Qual era a função da ONU no seu momento inicial? Era buscar o apaziguamento, evitar conflitos, intermediar os climas tensos entre as nações, porque o mundo acabou de vivenciar a maior guerra do planeta Terra. Nós estamos aqui, pessoal, lembrando os 70 anos da criação da ONU. Nunca caiu nada parecido no Enem. Fiquemos atentos. Como é que nós podemos também abordar um pouco mais sobre a ONU? Somente uma instituição que manteve a paz? De forma alguma. A ONU, ao longo do tempo, ela foi, digamos que, ampliando a sua área de intervenção. Se a ONU, em um momento da sua vida, da sua existência, ela atuava apenas para manter paz em contexto de conflitos, hoje em dia, a ONU vai bem mais além. Em que forma? Vinculado ao órgão chamado ONU, nós temos a Unesco. A Unesco é um órgão vinculado à ONU. Pessoal, a Unesco é um órgão vinculado com o objetivo de buscar o melhoramento na educação, na cultura, isso em contextos internacionais. Certo? Por exemplo, a ONU é aquele órgão que acaba escolhendo, tombando os patrimônios históricos da humanidade. Então, chegamos à conclusão que hoje a ONU não atua apenas em contexto de guerra, atua também em contextos culturais. De pouco tempo para cá, de alguns anos para cá, o nosso Cristo Redentor deixou de ser um patrimônio nacional e passou a ser agora um patrimônio da humanidade. O que é um patrimônio histórico, cultural da humanidade? É quando ela tem uma representação internacional, e quem é que aponta aquele patrimônio como sendo um patrimônio da humanidade? É a Unesco, um órgão da ONU. Aí eu pergunto a vocês, nesse momento precisou ter guerra para a ONU atuar? De forma alguma. Então, chegamos à conclusão que a ONU, ela, durante o tempo, ela evoluiu bastante. E uma das suas evoluções está nessa sua intervenção em temas patrimoniais. Patrimônio histórico, alunos, é muito corrente no Enem. Fiquemos atentos nessa temática. Nós temos três tipos de patrimônios. O patrimônio local ou regional, o patrimônio nacional, e o patrimônio da humanidade, que também podemos chamar de patrimônios internacionais, que é o exemplo do Cristo Redentor, da Torre Eiffel, das Muralhas do Egito, ou, desculpe, das Pirâmides do Egito, da Muralha da China, e vai por diante. Tem uma representação para todos nós, independente do continente em que vivemos. Certo? Olha só, o que foi apresentado há pouco tempo, efeito radiação no Japão, holocausto, criação da ONU, e aí, dando sequência, nós temos aqui, criação do Estado de Israel. Aqui, pessoal, a data exata, 1947. Só lembrando, meus queridos alunos, a criação de Israel não foi algo assim de uma hora para outra, não. Já havia uma movimentação, um desejo de criar esse Estado. Os judeus, desde épocas do século XIX, desde épocas anteriores, espalhados pelo mundo inteiro, principalmente aqueles situados na Europa, estavam desejosos em ter um Estado, um país, mas não seria em qualquer lugar do mundo, não. Seria naquele lugar que, tradicionalmente, eles afirmam ser o lugar dado por Deus, a Terra Prometida, que hoje corresponde àquele país chamado Israel, situado na Ásia. Certo? E aí, em 1947, a ONU, para dar paz para esse povo, foi tão perseguido e massacrado no holocausto, acabou criando o Estado de Israel. Antes, o país que hoje compreendo Israel, era um território único chamado Palestina, residido pelos povos árabes. E aí, a ONU chegou lá, após toda aquela explicação, que vocês devem saber perfeitamente, a ONU repartiu o território em dois. Pá! Um trecho grande para Israel, outro trecho menor para a Palestina. Meu amigo, só foi colocar os judeus naquela região, que conflito, não pararam, daquele dia, até os dias de hoje. Se você perceber, todos os anos, todas as semanas e dias, passa no seu noticiário, na sua televisãozinha lá, conflito no Oriente Médio. E esse conflito no Oriente Médio, não tenha dúvida, que envolve povos de origem árabe, versus povos de origem israelense. Ou seja, a criação do Estado de Israel, nós temos aqui, o conflito árabe-israelense. Israelense. Esse conflito árabe-israelense é uma consequência da criação do Estado de Israel. Certo? Nós temos o lugar mais tenso nessa região, desse conflito, que é a faixa de Gaza. Meu amigo, a faixa de Gaza é o lugar mais tenso do planeta Terra. É uma área muito próxima, em que está frente militar de um lado, e frente militar do outro lado lá. Falando em conflito árabe-israelense, eu quero lembrar de um dos conflitos, para terminar essa primeira aula, e você respirar um pouquinho, e voltar para a segunda. Certo? Que é a guerra do Yom Kippur. Certo, pessoal? A guerra do Yom Kippur. O que foi a guerra do Yom Kippur? Yom Kippur é o nome de uma festa da tradição judaica. Então, tudo aconteceu quando nações de origem árabe, vizinhas ali a Israel, invadiram Israel, demonstraram um ataque militar. Israel, por sua vez, também foi na sua defesa. E aí começou aquele conflito. Resumindo a história, após receber ajuda de países ocidentais, Israel acaba vencendo essa guerra. E aí, será que os árabes vão deixar isso barato? De forma alguma. Os países árabes acabaram gerando a sua retaliação diante da ajuda desses países a Israel. Ou seja, o maior centro, um dos maiores centros de petróleo do mundo está ali na Oriente Médio, nas nações árabes. Então, só para ferver um pouquinho o planeta, esses países árabes acabaram elevando o preço do barril do petróleo. E quem é que mais sofreu com essa elevação do preço do barril do petróleo? As nações que dependiam desse produto. No caso aqui, os países europeus, o Brasil, os Estados Unidos, muitas nações. Gasolina elevou com força. Então, quando falamos de guerra do Yom Kippur, lembramos que uma de suas consequências foi a elevação do preço do barril do petróleo, que acabou gerando isso aqui, pessoal. Crise do petróleo. Pessoal, a crise do petróleo, 1973 para 74, acabou realmente gerando uma crise quase que global. O Brasil ficou realmente com uma grande falta de abastecimento do combustível chamado gasolina. E aí, qual foi a iniciativa do Brasil? Investir no programa de álcool. O programa, o Proálcool, era uma alternativa para nós revertermos essa crise aqui. Então, pessoal, encerrando, nós temos aqui todos esses contextos. Chama a atenção de vocês para ficar atento no Enem. E na próxima aula, quero vocês aqui. Não descansem. Não desista da sua batalha. E vamos lá. Valeu, galera massa! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, staat-lo! E aí, vamos lá!